Oi rapaziada, Kiko Motas, patrocinador do canal Loucos por Trilha 71 Show de bola, especializado off-road, peças de oficina, preparação de suspensão Loucura, loucura, cara é ninja Santa trilha, loucura, loucura rapaziada Loucos por Trilha 71 sempre uma boa aventura E que aventura galera, hoje é o dia Opa, opa Aação Doce O carro lá ando tudo tá louco de ver na cidade O carro tá louco de vergonha É uma jucada aí galera Acidente Sangrando Quem tá nesse Sporting galera isso aí Tudo pode acontecer Um canaço galera Um canaço 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 Essa está a trilha Vamos lá fila tudo, vamos lá fila tudo Eita, sim que bonito É baixinho aqui, pega em cima Que top galera, aí que show né Show galera, chegada no neutro galera Metade da trilha Um lugar sim mais raro, sim que bonito Santa trilha, oitava Santa trilha galera Santa Cruz Trail Club Show Ae que milha filha Aqui tem plateia, aqui tem aventura Ae que milha filha Ae que milha filha Trilha Que top esse lugar né Boa, boa, boa Ae que milha filha Ae que milha filha Ae que milha filha Ae guri Pilotos do bairro Pilotos do bairro Ae vem piloto dos bugres do bairro galera Sobrado Cadê a Jandira? Cadê a Jandira? Vamos procurar Alas Alas Cachorada sem freio Cachorada sem freio Cachorada sem freio Oitava Oitava Santa trilha galera Santa Cruz do Sul Santa Cruz Trail Club Cachorada sem freio Dizendo Ele Ai piloto, vamos lá, vamos lá, bora Aqui é um neutro galera, da oitava Santa Trilha, pensa num lugar top O que é isso? Goal, galera! Gatinho do 3 clube Foda galera pra acelerar, só trilha top Show de bola galera Bora lá, Monte Alverno que liga, dia 25 de setembro galera Vamos lá piloto, vamos lá piloto Ai que bonito Cachonada sem freio em Sinimbu Vamos lá rapaziada Chegada no Neutron Na santa trilha galera Oitava santa trilha Pouca moto Ae guri Muito top esse evento aqui Neutro Lugar bem, bem bacana Ae guri Ae guri Ae guri Ae guri Ae guri Vai poni E loucura na vagina Ai, que é bonita E loucura na vagina Cai na trilha, rapaziada Galera de Boqueirão, a Enatota Ai, Lucas Trilheiro do Whiteberg, cero branco, galera Amém Amém